Olá, amigos do YouTube da CozTV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers Xangã pra fazer o recorde diário do personagem que vocês escolheram dessa vez a pedido do Davi Souza. Vou jogar com a Bonnie, nossa lindíssima aqui de Oxford. Vamos lá fazer aqui o desafio diário que hoje é de 375 mil pontos pra ganhar aqui essas recompensas. E vamos ver qual que é a notícia que eu vou comentar hoje aqui pra vocês, né? A matéria aqui sobre o Windows 11 que terá suporte nativo a aplicativos de Android! Eu já tava comentando sobre isso com vocês lá no Twitter e Discord. E galera, que notícia maravilhosa! Tivemos várias notícias aí, agora a revelação oficial da Microsoft sobre o Windows 11, ela apresentando tudo que vai ter de novidades. Mas, gente, isso aqui foi disparado a melhor coisa, na minha opinião. Porque pra mim, que gravo conteúdo de Android, isso é maravilhoso. Porque meu notebook, eu já tentei várias vezes, inclusive já usei emulador de Android nele. E ele é uma carroça pra usar emulador de Android. Fora que emulador de Android tem várias limitações e tudo mais. E aqui vai ser interessante porque vai rodar os aplicativos, você vai baixar direto no Windows, através aí da loja do Windows 11, que vai ser integrada com a loja da Amazon, né? Então, bem legal, bem bacana. Vai ter aí esse suporte a aplicativos de Android. Inclusive, eles mostraram o TikTok, se eu não tô enganado, rodando aí no Windows 11. Da hora, né, galera? E antes de ir pro gameplay, recadinho importante. Se você nunca instalou o Kawaii no seu celular, instala aí pra você ganhar um salve e me ajudar. Só você olhar o link que tem embaixo na descrição pra você instalar através desse link no celular que você nunca teve Kawaii instalado e você cria uma conta nova. Aí vai aparecer o seu nome aqui pra mim e eu vou te agradecer, vou te mandar um salve. E se você usar o Kawaii nesse celular que você instalou pela primeira vez numa conta nova, por 10 dias seguidos, assistir 5 minutinhos de vídeos aleatórios por dia, por 10 dias seguidos, vou te mandar um super salve e também cola lá no Discord do canal que tá na descrição que eu te dou o cargo de apoiador por 6 meses se você fizer os 10 dias, tá? Se você fizer simplesmente o login aqui num celular que nunca instalou Kawaii e tudo mais através do meu link que tá na descrição, instala através do link, tá? Aí eu já te dou um mês de cargo de apoiador no Discord lá, que aí você tem acesso à sala de apoiadores onde eu tô fazendo chamada de voz e vídeo com vocês o tempo inteiro pra gente ficar conversando e tudo mais. Toda semana, ultimamente, eu tenho feito chamada lá com vocês pra gente bater papo. Então cola lá e eu te dou o cargo de apoiador se simplesmente você instalar no celular que nunca instalou Kawaii. Se você usar por 10 dias seguidos, aí você quer um super salve e olha só, um salve aqui pro Alain Ferreira, pra esses perfis aqui são do William, um salve pro William, salve pro Samuel Souza, Caio Davi, o... ah, peraí, Caio Davi? Será que é o Davi? Acho que não é, não é o Davi que pediu o vídeo, né? Mas um abraço aqui pro Caio Davi, Leonardo, Igor Cavallo, Sei Lateste, Arthur Almeida, o Brunão, João Valentim, X Ragnarsson, Aparecido Dutra e o Antônio César! Salve, ma frente! Olha só, Antônio César aqui que fez 10 dias! É o mais recente aqui, a completar 10 dias assistindo os vídeos aleatórios lá. Ficou vendo vários vídeos por pelo menos 5 minutinhos dentro do Kawaii por 10 dias seguidos e agora, super salve, ma frente! Brigadaço, viu, Antônio César? É nóis, meu querido! Enquanto você for aqui o décimo, o último que fez os 10 dias, eu vou te agradecer muito aqui nos próximos dias. Valeu, Antônio! É nóis! Vamos lá, galera! Vamos jogar então? Completar aqui o desafio diário e também o recorde diário? Embora, clã! Deixa eu só ativar aqui, show! Então, conto com o apoio de vocês, viu, clã? Instala Kawaii num celular que você nunca instalou. Pode ser seu celular, do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, do seu papagaio, do seu cachorro. Claro, se for de outra pessoa, você pede pra pessoa pra você instalar, né? Mas você instala lá através do link do canal, então vai no celular que você quer instalar, abre um vídeo do canal lá no YouTube, vê na descrição um dos vídeos recentes aqui do canal, vê na descrição, tá o link pra instalar o Kawaii, instala através daquele link que ele manda pra Google Play, tudo certinho, tá? Não esquenta. Aí, cria uma conta nova e tá lá. Você já vai aparecer aqui pra mim e é nóis, beleza? Ah, e quando você altera o seu nome de perfil lá, de usuário no Kawaii, ele muda ali pra mim, tá? Então, se você quiser ter um nome diferente pra aparecer ali, com uma fotinha diferente, é só você mudar lá no seu perfil do Kawaii, beleza? Bom, vamos comentar agora sobre a notícia, né, galera? Que me deixou muito feliz e muito hypado pro Windows 11. Porque eu tava meio assim, é, o Windows 11 vai ser legal, né? Vai vir aí, pá, mas... É, bacana, vai vir umas novidades legais. Visual, diferente. Opa, super caixa ali, ó, hoje é uma sexta aqui. Pensei, visual diferente, as novidades legais, tá? Mas daí, quando veio essa notícia do Android, cara? Ai, eu fiquei no hype. E como eu tava falando pra vocês, meu notebook, ele roda emulador de Android muito mal. Porque emulador de Android, você tá rodando um sistema dentro de um sistema. Então, ele pesa muito, porque além de teu computador tá rodando o Windows 10, ele tá rodando mais um sistema dentro do Windows 10. Então, ele tem que comportar o Windows 10 e, em cima disso, outro sistema que tá sendo emulado. E ser emulado é sempre mais pesado, é mais complicado e tudo mais. Então, é complicado isso aí. Então, meu notebook, ele não roda direito. Até porque meu notebook, ele... Pra muitas coisas, ele serve, mas tem umas coisas que ele é meio cagadinho. Por exemplo, fazer live streams, ele não é bom. Rodar emulador de Android, ele é horrível. Minha nossa, é horrível, sério. O BlueStacks, que é o que ele até rodou melhorzinho, ele roda muito mal. Por exemplo, eu ia jogar um samba e o samba ficava tipo 5 FPS. É horrível, não dá pra jogar. Quanto mais eu jogar e fazer live com ele. Aí, esquece. Gravar, então esquece. Mas agora, como vai ser uma coisa nativa, provavelmente vai ser muito mais leve e vai rodar muito melhor. Porque vai ser uma coisa integrada ao sistema. Claro, ele vai tá meio que rodando o sistema dentro do sistema, mais ou menos. Mas é uma coisa que é integrada. Então, provavelmente vai ser muito melhor. Com relação a rodar o Windows 11, a Microsoft já falou que praticamente todos os PCs que já rodam o Windows 10 vão rodar o Windows 11. Não quer dizer que vão rodar bem, tá? Porque os requisitos, pelo que eu notei, parece que é um pouquinho maior do que era o do Windows 10. Não sei se é impressão minha. Tá pedindo 4 GB de RAM, processador dual-core. E mais alguns detalhezinhos lá. Mas não é grande coisa, tá? O meu notebook, por exemplo, tem mais do que o dobro de alguns requisitos que eles estão pedindo lá. Então, tranquilo. Mas tem muitas pessoas que eu não sei. Talvez instalar vai ficar lento. Ele vai ser um update gratuito. Quem tem o Windows 10 original, tudo certinho, vai receber atualização, vai poder atualizar. Espero que seja opcional, tá? Hoje em dia, atualizações de segurança aqui pro Windows 10, elas são obrigatórias. Eu espero que não seja obrigatório você atualizar pro 11 simplesmente porque o seu PC é compatível. Porque tem pessoas que vão instalar o 11 e talvez não vai ficar lento o computador. Então, eu espero que seja opcional, né? Até porque é uma nova versão do Windows, né? Apesar de que seja uma atualização também. Mas é meio que uma nova atualização, né? Até com requisitos novos. Então, quero ver. Mas eu pretendo atualizar meu notebook pro Windows 11. Eu pretendo daqui um ano, assim, se possível, já fazer um upgrade pra outro notebook, um mais potente. Porque eu já falei várias vezes pra vocês nas lives, né? Que quando eu tiver condição, que no momento não dá, mas quando eu tiver, eu quero pra poder fazer lives direto pelo PC. Ou pelo menos fazer algumas coisas pelo PC. Lives de vez em quando. Porque eu gosto de fazer lives direto pelo celular. É prático e tal. Jogo no touch. Mas fazer lives direto pelo PC pra alguns jogos teria vantagem, né? Seria legal. Seria mais cômodo. Daria pra colocar algumas coisas na tela e tal. Mas isso aí também, se eu pegasse um smartphone mais top, também tem uns aplicativos como o Streamlabs de celular. Que oferece umas funções legais também, né? Então, sei lá. Temos que ver isso aí. Vamos fazer mais pra frente. Mas eu achei muito legal. Porque eu vou poder rodar Android direto do PC sem precisar de emulador. Inclusive, agora, o Bluestex deve estar chorando, né? A empresa que faz o Bluestex lá. Porque, gente. Qual que é a utilidade de você usar o emulador a partir de agora? Não tem mais utilidade de ter emulador de Android no PC. Então, o PC já vai rodar Android nativamente? Sabe os aplicativos? Você vai baixar os apps lá? Imagina, galera. Você vai poder jogar um FreeFuzz. Um Free Fire. Um SurfSubs. Vai poder jogar tudo, cara. Basicamente. Claro. Pode ser que tenha um ou outro appzinho que também não roda. Pode ser. Cara, acho que 90 e pouco por cento vai rodar de boa. Muito legal. Comenta aí. Qual aplicativo ou jogo... Principalmente de jogo, né? Acho que app... Tem app que tem gente que deve querer usar no PC. Mas a maioria deve ser jogo. Qual jogo que você mais tem vontade de jogar no PC? Comenta aí. Galera, eu acho que o mais legal de jogar no PC são aqueles jogos que... São legais de jogar em tela grande. Eu acho que tem jogos que tipo... Mé. Por exemplo, vai jogar Subway Surfers no PC. É, né? Sabe? Eu prefiro jogar Subway no touch aqui na tela assim. Que é na... Vertical e tal. Eu prefiro assim. Tanto que eu não gosto de jogar Subway no horizontal. Várias pessoas já falaram. Ai, que eu devia gravar os gameplays no horizontal. Eu não gosto. Prefiro ele do jeito que ele foi feito pra jogar. Na vertical. Mas, por exemplo. Jogar um COD Mobile. Que eu sei que já dá pra jogar no PC. Tem uns esquemas lá. Mas eu... Mas você vai poder rodar ali. Versão de Android certinho no PC. Você jogar um FreeFuzz. Você jogar um PUBG. Você jogar uns jogos de estratégia. Como um Clash of Clans. Que eu não jogo mais. Mas se fosse o caso, né? Um jogo de estratégia assim. É legal jogar com mouse também na tela grande. Então, tem jogos que combinam muito com uma tela maior. Até com mouse e teclado. Fica muito legal. Ou alguns... Se você puder colocar um controle. Imagina jogar um... Pod Mobile com controle ali na tela do PC. Jogar um PUBG ali com controle. Põe um FreeFuzz. Olha que legal, né? Comenta aí qual jogo que você mais tem vontade de jogar no PC. Beleza? E comenta aqui. Você já jogou jogo de Android no PC? Já usou emulador? Já usou? Eu sei que tem gente que assiste as lives lá na The Live. Que é conhecido por usar emulador. Quem vocês acham que é? Vamos ver. Vamos ver se você acompanha as lives. Quem que é o cara número um em usar emulador aqui no canal. Que aparece nas lives lá. Vamos ver se vocês são os brabos aqui de acompanhar as lives. Quem que é o cara do emulador que tá sempre nas lives. Vamos ver se vocês são brabos e vocês conhecem. Beleza? Galera, links importantes estão na descrição. Tem o link aí pro Discord do canal. Entra lá. Tem o link também aí embaixo na descrição pro meu canal de live streams. Tô ao vivo de segunda a sexta. Fim de semana também. Geralmente é um dia do fim de semana eu tô ao vivo lá jogando com vocês. Jogando e batendo papo. Então tô ao vivo direto. Inclusive essa semana aí vamos tá fazendo um ano de The Live lá. É nóis. E não esqueça também se você nunca instalou Kawai no seu celular. Me dá uma força. Instala. O link tá na descrição. Através desse link tem que instalar, tá? Instala através desse link no celular que você nunca teve Kawai instalado. Cria uma conta nova. E é nóis. Lembrando que a cada conta que você criar eu te dou um mês de apoiador do canal. Então se você criar uma conta nova no Kawai com o meu link no seu celular. Celular, sei lá, do seu pai ou da sua mãe, do seu papagaio, do seu periqui. Cada um que você criar uma conta é um mês a mais que eu te dou de apoiador. E se você fizer dez dias seguidos assistir vídeos aleatórios por pelo menos cinco minutos em cada um desses celulares, eu te dou seis meses a mais de apoiador lá no Discord. E completando os dez dias seguidos eu também te dou uma semana de músicas na The Live. Como assim uma semana de músicas, Marcelo? Você pode ir lá no meu canal de live streams ficar pedindo músicas pra tocar na live por uma semana. As músicas que você quiser à vontade por uma semana. É só você fazer esse esquema aí de você usar o Kawai por dez dias depois de instalar usando o meu link. Cinco minutinhos por dia. Pelo menos, pode ser mais, tá? Pra garantir. Mas pelo menos cinco minutinhos por dia você assistir de vídeos aleatórios. Daí por dez dias vai contar ali pra mim. E aí você me cobra lá nas lives ou me cobra lá no Discord que aí a gente te dá esses benefícios. Fechou? Vamos lá pegar as recompensas aqui do recorde diário? Simbora? Vamos lá. Tem aqui a super caixa. Oito mil moedas. Temos aqui mais cinco mil moedas. Temos aqui mais uma vantagem. Olha, já fiz mais de um milhão de pontos ali rapidinho. É muito fácil fazer ponto, né? Aqui, pampampampampam. Pegar as recompensas e... Tcharam! O melhor de tudo é ganhar as três chavezinhas ali, né? Ainda mais pra mim agora que eu não tô mais precisando dessas moedinhas de evento. Gostou do vídeo? Taxa o like, compartilha, comenta aí embaixo também a sua sugestão de personagem pra jogar no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo live do canal Marcelo Zé F. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá me ajudando aqui no Quai, tá, galerinha? Só mandar mais um salve aqui pra encerrar, ó. Muito-síssíssimo obrigado. 46 pessoas já usaram o meu link, o meu código pra criar conta, ó. Valeu aí pra galerinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó o pessoal aí. Valeu, clã. Tamo junto. Principalmente quem fez os 10 dias. Muito-síssimo obrigado. O último que fez aqui é o Antônio Cesar. Super salve, Antônio Cesar. Era um super salve, meu querido. E depois dele aqui teve o que ficou por vários dias, né, mandando um super salve. O Felipe Gamer, brabíssimo também. Então valeu aí, clã. Todo mundo que apoiou. É nóis. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo live do canal Marcelo Zé F. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.